Chegando aqui para mais uma entrevista com um conveniado do Objetivo, dessa vez de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. O Objetivo vai longe. Eu tenho o prazer de receber aqui a Maria José Santos Lima. Ela que veio aqui bater um papinho com a gente, Maria José, de tão longe, chegando em São Paulo, Maria José. Que emoção! Viemos de tão distante, porque a distância que estamos partilhando os nossos trabalhos, né? E agora é ao vivo e a cores. Isso é muito bom. É um momento maravilhoso para as nossas vidas, porque a educação é uma... Cada dia nós temos que inovar. Se não tiver inovação na educação, ela perde a graça, né? E nisso o Objetivo sai na frente, né? Graças a Deus. Há 22 anos estamos trabalhando com o Objetivo. Só temos a agradecer o trabalho com o material, com o apoio pedagógico, o apoio dos plantões dos professores, os nossos alunos acessam também o portal. Então, tudo isso é um conjunto que vai só crescer, porque os nossos... Nossas crianças e adolescentes precisam ser preparados para o dia de amanhã, para ser um universitário responsável, ser um profissional bem responsável, porque na nossa cidade, como a gente é de interior, né? Os nossos alunos estão... Nós temos lá delegado, policial, tem juíza federal, tem procurador, tudo que foram nossos alunos. Então, a gente colhe os frutos muito cedo do nosso trabalho. Então, a gente fica sempre com essa preocupação de estar trabalhando, fazendo esse aprendizado deles para o bem, porque a gente está preparando para a vida, e a vida cobra muito dos nossos adolescentes e crianças, né? Mas, José, deixa eu te perguntar uma coisa. Desse tempo, desses 22 anos que você tem, desse relacionamento da sua escola com o sistema objetivo, o que você avaliaria, assim, qual é o destaque que você faria de um momento importante do seu alunado para essa parceria? Nessa parceria, o que a gente pode tirar de uma experiência que você refuta como uma grande vivência? As apostilas são atualizadas, e esse suporte que os alunos e professor têm, isso é muito importante para o nosso trabalho. E nós, da parte pedagógica também, tudo que precisamos, a gente bate na porta o tempo inteiro, né? Buscando ajuda. Então, só temos a agradecer. Todas as vezes que precisamos, nós recebemos. A apostila também chega no tempo, no tempo bem antes do nosso bimestre encerrar, trabalhando com a Sheila, que é a nossa responsável lá na gráfica. Tudo isso é um conjunto, né? Dos trabalhos, do objetivo, é que faz com que a gente se sente realizado com o nosso ensino. Então, Maria José, essa questão de estar no tempo correto, no tempo que é necessário para a preparação dos professores, dos alunos, né? Esse tempo certo também é muito importante, né? Muito importante, é. A chegada do material chegando com antecedência, né? Tudo, porque esse trabalho nosso é um conjunto de todas as partes, né? Porque é um pedacinho de cada um que faz o todo, né? É a parte pedagógica, é a parte da apostila, é os alunos participando também, acessando o portal, tirando dúvida. É professor tirando dúvida também no plantão lá que tem com os professores que fazem as apostilas. E outra, o material de literatura que vem também é excelente. Nossa, a gente fica assim, bem feliz de que a gente está numa escola particular e oferecendo o melhor. E como nós somos assim, temos muito tempo, nós estamos pegando a terceira geração na escola. O pai estudou, a avó estudou. Então, é um acompanhamento que a gente tem muito forte de oferecer o melhor para os nossos alunos. É, porque aí você tem, vamos dizer, até por conta de estar no norte do país, né? Você, assim, quer ou não, ainda tem essa pecha de que o sul é mais evoluído. E não é isso, né? Eu acho que, assim, está chegando. Então, assim, com o objetivo, tendo o objetivo como parceiro, você fica mais conectado, é isso? Sim, ainda mais que com a nossa tecnologia, né? Muito avançada. Então, nós estarmos em Rondônia aqui, não faz diferença. A área rural, todo mundo tem internet, todo mundo está caminhando no mesmo passo, né? Então, tudo isso ajuda ao crescimento. E a gente quer oferecer o melhor, né? Os nossos alunos, tem aluno formado em veterinário, está lá no sítio do pai, lá na internet, interligado, fazendo os acompanhamentos, tudo direitinho. Então, a gente fica muito feliz, porque a gente só quer isso, que ele se torne um bom profissional, um profissional, assim, responsável e consciente, né? Porque, antigamente, igual o pai, que era um fazendeiro, era aquele bem rústico, né? Agora, não, o filho está lá usando tecnologia, está lá arrumando, e eles chegam para a gente e chamam a gente de tia. Tia, olha, eu olho quantas vacas, quantos bezerros, o que tem para nascer, o que... Nossa, que maravilha, eu fico muito realizada. E a gente só quer isso, que você se torne um bom profissional, mesmo que trabalhe por conta própria, mas que faça um bom trabalho. Então, isso aí é muito importante para a gente, porque Rondônia é um estado que, em 81, que passou a estado, né? Então, é um estado novo, mas é, assim, muito desenvolvido. Então, é um lugar que tem de tudo um pouco e que desenvolve muito o nosso estado. E como tudo que sai do Mato Grosso para transporte vai para Rondônia, para sair do Rio Madeira, para seguir para frente, né? Então, é um movimento muito grande que nós temos no nosso estado e desenvolveu muito. E para isso, a gente tem que estar também colocando os nossos alunos para acompanhar esse aceleramento, né? Apesar de estar distante, mas todo mundo tem a mesma linguagem, o mesmo ritmo de desenvolvimento. E o objetivo entrega, então... Entrega de lado. Sim. Prepara bem. O objetivo, então, prepara esse, vamos dizer, esse perfil de aluno que você tem, né? Sim, sim. E que nós precisamos, né? Porque hoje em dia, esses jovens que não querem nada, é muito difícil, né? E os nossos, não. Então, como os avós, pais já passaram pela escola e eles estão no mesmo ritmo, graças a Deus o resultado é muito bom. A gente fica muito realizado com o nosso trabalho e o objetivo sendo nossa base. Ô, Maria José, nesses anos todos, esses 22 anos que você está dizendo, você lembraria de algum caso, assim, que você fala assim, puxa vida, esse aluno entrou aqui na minha escola e hoje ele é isso? Você tem algum, vamos dizer, algum caso de sucesso? Eu tenho vários. Eu tenho um que é procurador federal em Brasília, eu tenho uma que é juíza em Ariquemes, que é uma cidade depois da nossa e que chegou o nosso desde bebezinho. O nosso delegado, ele foi, entrou na educação infantil e hoje é delegado lá. Então, e vários médicos que têm, juízes, todo mundo, assim, que passou, a gente fala, meu Deus, aí fica me chamando de tia, eu falei, eu sou só as amigas, eu sou mais tia, não, passou a ver de ser tia, porque muito rápido que passa o tempo, né? E aí a gente vê, assim, o resultado e realizado, né? Esse ano eu fiz 46 anos de educação, aposentei e continuo no mesmo ritmo de trabalho que a gente não quer deixar, né? A educação é uma paixão que a gente carrega, assim, com muito ardor. Ah, está na alma, né? Não tem jeito. Agora, é uma questão também, de tudo que o objetivo oferece, o que que você, assim, você coloca em primeiro lugar, do tipo, ou é para preparar o aluno para o vestibular, ou é aluno olímpico, ou é educação infantil, aonde que você refuta a excelência do objetivo? Ó, o ensino médio, porque o ensino médio fecha toda, todo o caminhar que ele estiver de ensino fundamental, educação infantil fundamental 1, 2, e o médio, que o médio, ele faça uma revisão e tem, prepara melhor para eles irem para a faculdade, né? Porque o nosso incentivo muito forte é que todos vão para a faculdade, que formem e depois devolvam para o município um profissional que nós precisamos. Então, o ensino médio, ele, e o material, todas as modalidades de ensino são boas, mas o ensino médio fecha, né? Tudo que foi visto. Nós estamos acabando a nossa entrevista. Eu queria que você terminasse com uma frase, com um pensamento, com algo importante que você considera nessa relação com o objetivo. O que ela trouxe para a sua escola? Nós queremos gratidão por todos os profissionais, porque para que a gente chegue nesse momento de estar colhendo esses frutos, foram muitos profissionais que trabalharam para que isso acontecesse. Muita gratidão ao objetivo por tudo que nós recebemos e ainda vamos ter que receber, porque ainda há pouco, né? Vendo ali, é tanto a inteligência artificial e tudo, tanta coisa que a gente tem que aprender e com certeza com o objetivo nós vamos completar essa nossa carga, né? De informações. É muita gratidão ao objetivo. E a todos vocês. Muito obrigada, viu? Tica, muito feliz de poder vir aqui e sair com as baterias carregadas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada.